Gente, não tô... Eu comi muito chefe, não tem nada antes não, né? Ai, tem um mico agora, mas eu não vim pra falar do que eu paguei. Daí, com mim, mas que delícia! Amados, se você quiser fazer a verdadeira comida italiana, com receitas lindas, deliciosas, porque tem aspecto do visual, do sabor, e eu vou estar no canal. Entra no canal Família Aliança e dê sua opinião. Lembra, ali embaixo tem que compartilhar. Pega todo mundo do seu WhatsApp e olha essa receita, faz, cara. É tudo rápido, eles fazem no meu programa, é demais. E também, meus amores, você lembra de tocar no sino pra toda vez que a Família Aliança colocar uma nova receita, você saber, e correndo fazer. Eu acho que eu vou até casar, acho que eu vou arrumar um namorado com essas receitas. É rápida. Eu que imaginei que a coisa italiana era tão rápida, saborosa, e eu aprendi a hora. Existe vida antes do alf e depois do alf. Um. É fácil antes do alf. Eu acho que eu sou de familiar, sim. Um. 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 E aí